Oi digitais, eu sou o Fernando Salles e está começando mais um Fica a Dica. Hoje é sobre Capitães da Areia, de Jorge Amado. Eu acredito que Capitães da Areia seja uma das portas iniciais ideais para o mundo da literatura. Fala de jovens, tem personagens carismáticos, gera indignação diante de injustiças. Fala inclusive da manipulação da mídia, coisa da qual nós já falamos aqui no canal. E você pode assistir daqui a pouco. Ou seja, esse é um livro marcante e eu diria até mesmo inesquecível. Eles são um grupo de mais de 100 meninos, só que só uns 40 deles dormem juntos no mesmo lugar, que é chamado de trapiche, caindo aos pedaços no cais. A cidade os persegue, os jornais os detonam, mas pouca gente tem a coragem, a audácia de ajudá-los. Um deles é o padre José Pedro, a outra é a mãe de santo Dona Aninha, ainda tem o querido de Deus. Mas, salvo eles, poucos se dispõem a estender a mão para esses meninos de rua. Eles desde cedo têm de se fazer homens, apesar de ainda serem meninos, de serem crianças. Eles têm que se virar. Eles não têm pai, não têm mãe, não têm governo, não têm ninguém. O que eles fazem para sobreviver? Roubam! Aí vai ter gente falando em meritocracia. Quando o moleque está morando na rua, passando fome, você vai me falar em meritocracia, né, meu camarada? Por isso é tão marcante a cena do carrossel. Porque é o único momento na história inteira em que eles podem ser o que são. Crianças. Crianças como qualquer outra criança. A compreensão de Capitães da Areia passa por alguns critérios fundamentais, alguns deles indicados pelo próprio autor, o Jorge Amado. Por exemplo, na época em que ele escreveu a obra, ele era comunista. E isso influencia fundamentalmente o roteiro. Tem um ideal meio Robin Hood na história. Aquela ideia de tirar do rico para dar para o pobre. Entendeu? Isso dá sentido e fundamentação para toda a história. Um outro aspecto que eu acho fundamental para a compreensão dessa obra é o fato de que a verdadeira família desses meninos, a única família desses meninos é o grupo chamado Capitães da Areia. Com isso, com essa chave, você antecipa boa parte das decisões que vão ser tomadas ao longo da obra. Entendendo que o que eles privilegiam na vida é a defesa dessa única família que eles têm. Além do que, a liberdade para eles é muito mais importante que o conforto. A liberdade é o maior bem da vida desses meninos. Talvez o único. É o caso, por exemplo, do Sem Pernas. Um menino ranzinza, um menino coxo. Que tem por papel, que tem a função de se infiltrar na casa de senhoras ricas. Conseguir conhecer tudo o que está acontecendo lá dentro. Os horários, as riquezas. Para poder chamar os outros meninos. E que esses meninos aí, então, possam fazer furtos. Realizar roubos nessas casas. Ele é sempre maltratado. Ele é sempre humilhado. Mas houve uma vez em que não. Houve uma vez em que uma senhorinha o recebeu com muita atenção. Com muito carinho e com muito amor. É aí que ele sofre a tentação. É aí que ele tem um drama realmente importante e fundamental para resolver. Mas a gente acaba descobrindo e vendo que a mulher ama o filho que ela perdeu. O filho dela que morreu e não Sem Pernas. Ele vive o dilema. Aceitar essa vida de conforto. Aceitar essa vida fina. Granfina. Refinada. Que lhe é oferecida. Ou voltar para a sua família. Os capitães da areia. Quem é que o aceita como ele é? Dá para reparar que essa obra, então, tem uma certa carga dramática. Uma certa questão de escolha para os seus personagens. E eles vão ser colocados diante de situações de conflito. Meninos. Adolescentes. Que têm que decidir o futuro da sua vida. Um futuro que privilegie a si mesmo. Ou ao grupo. O gato, que é o personagem mais sedutor dentro do grupo dos capitães da areia. Já fez muita menina ficar lendo e sonhando, imaginando. Ai, esse rapazinho. Ele, com 14 anos, então, consegue arranjar uma prostituta e explorá-la. Arrancar o dinheiro dela. E aí você acha que ele vai largar os capitães da areia para ir morar com ela? Isso nos leva a um outro aspecto interessante também. Como eles são meninos de rua, são esfomeados, são carentes. Evidentemente, eles vão tentar conseguir afeto, atenção e carinho de alguém. Ou de alguma forma. E eles vão encontrar isso de modos diferentes. O pirulito quer ser padre e encontra na religião o carinho que ele procura. O gato se encontra nos braços da prostituta Dalva. O almírio e o barandão se encontram nos braços um do outro. O Pedro Bala, que é o líder, que é o ordeiro, que consegue o respeito dos outros, consegue seu afeto, consegue o carinho, estuprando meninas no areal. Sem pernas, não tinha nada, nem ninguém. Acaba, consequentemente, sendo o mais ranzinza, o mais amargo deles. E também o mais vingativo. Ocorre que, com o decorrer da história, até mesmo sem pernas, arruma um cachorrinho, que acaba sendo o seu melhor amigo. O professor tinha esse apelido, ironicamente que pareça, porque sabia ler e ele também sabia pintar. O consolo do professor era a leitura. E assim por diante, com muitos outros personagens, que se encontravam afetivamente, de alguma forma, tentando sanar aquele carinho que eles não receberam da sua família. Outro aspecto ainda é a questão das regras. Por exemplo, não é permitido furto dentro do próprio trapiche. Os meninos devem respeitar a propriedade um do outro. E quando acontece um caso desse, Pedro Bala expulsa. É essencial o companheirismo, eles aceitam uma liderança e também, oficialmente, não é permitida a homossexualidade dentro do trapiche. É totalmente marcante e revolucionária a chegada de uma menina ao grupo. Eu falo da Dora, uma menina de 13 anos, que perdeu os pais e acabou se tornando a primeira capitã da areia. Quando o professor e o João Grande levam a Dora para o trapiche, todos só pensam em estuprá-la. Inclusive o Pedro Bala, que costuma ter um certo senso de justiça, vê numa menina de 13 anos uma mulher e não uma menina. Acontece que os outros vão, então, esclarecer um pouco sua visão. Há um grande conflito e ela acaba, ufa, sendo aceita. A Dora se torna a mãe de alguns, a irmã de outros e a noiva de Pedro Bala. Apesar de que o professor também a queria como noiva. Ela passa a participar dos assaltos, é uma integrante importante do grupo, só que ela acaba sendo presa, fica doente e morre. É aí que se dá o começo do fim dos Capitães da Areia. Todos os personagens mais marcantes que nós falamos, e outros ainda, vão encontrando o seu caminho. Alguns mais gloriosos, como o Pedro Bala, que vai se tornar um líder revolucionário. Outros puramente malandros, como o gato. Alguns assombrosamente bons, como o professor. Já outros têm um destino triste, como sem pernas. O grupo persiste, transforma-se, e nunca mais será o mesmo. Tínhamos muito mais coisa para falar, mas o nosso tempo é curto. Então nós disponibilizamos o espaço dos comentários para você acrescentar o que acha interessante nessa história, para você tirar alguma dúvida, caso tenha ficado. Para nós conversarmos sobre essa obra incrível que é Capitães da Areia. Encerramos assim mais um Fica a Dica. Hoje sobre o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. O salve de hoje vai para o poeta Josué Viana, que tem contribuído aí com o canal, e que escreveu um livro incrível que eu estou lendo, e depois eu vou comentar com vocês. Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe, assista as nossas outras análises, como por exemplo de cortiço. A gente tem crescido com seu apoio, com sua força. Muito obrigado e forte abraço!